E aí, galerinha! Estamos aqui na segunda parte, falando sobre músicas de videogame. Vamos com o número 10! Streets of Rage. Primeira fase. Primeira fase. O jogo de porrada é massa. Era massa, né? Qual era o personagem que mais gostava? Rapaz, eu gostava do 1 ou do 2. Porque eu lembro muito do 2. Eu gostava do meninozinho de skate, de patins. É, pronto. Massa. É, massa. Mas eu gostava, na verdade, de todos. Sempre joguei com a mulher, com o rapaz, com ele. Tinha muito personagem. Então, qualquer coisa pra você tá rolando. É, qualquer um. Esse cara aqui nunca me lembro. Mas sabe o que eu acho mais marcante nele? O golpe especial. Ah, o que ele virava assim? Não, não. O golpe especial que você apertava, que aparecia um carro da polícia. Não importa se tava dentro de um barco, em cima de uma ponte. O cara da polícia é um cara... Pshhhh! ...e uma bazuca. Os inimigos ficavam assim, ó. Os inimigos ficavam assim. Você tá vendo o vídeo, né? Os inimigos ficavam assim, e caia a bomba. Matava só os banidos. Os heróis ficavam bem. Muito bom, Streets of Rage. Muito bom. E a música é muito caceteira e empolgante. É massa, é massa. Número 9! Mega Man X É massa. Se você pegar primeiro, segundo, terceiro, ou então a parte de Super Nintendo e Mega Man X, as trilhas sonoras são muito boas, inclusive... Eu acho que esse jogo não se trata mais de um midi, é mais uma música mesmo tocada, play? Não, ele é um tipo de midi que é com um processamento maior, com mais beats, né? Ah, é, pô. Porque a quadra do Flora, Mega Man X, tem uma música maior. Eles conseguiam até sintetizar voz também, tinha um monte de... Você dava até Hadouken com o Mega Man, mas... Você pega, você pega o poderzinho que dá um Hadoukenzinho? Não, você pega um item que ele faz um Hadoukenzinho. É? Dá uma bola? Uma bola, tipo Hadouken. Não é aquele tiro que ele dá concentrado, não. Ele pega um especial que ele faz assim, porque é da Capcom, porque é da Capcom também. Ah, tá bom. Entendeu? Aí todos eles são amigos, são unidos e tudo mais. É. Mega Man Vs. Strike Five. Número oito. The Cap Attack. Quem não lembra daquela momezinha que jogava uma cabeça de esqueleto e saia uma voz daqui, sei lá? Acho que muita gente não lembra, não. Eu lembro. Meu jogo do Mega Drive, cara, eu tenho certeza que vai ter gente que jogou esse jogo aí. Claro, com certeza. Mas a música era massa. É, é muito divertido. É muito divertido. E aquele jogo é um dos melhores plataformas que tinha no Mega Drive. É um jogo muito bom. Queria ter jogado mais, porque como eu não tive Mega Drive, eu era Nintendo Boy. Só tinha Super Nintendo e essas coisas. Eu sempre gostei do Mega Drive. Eu gostava mais de muito tempo, mas o Mega Drive era foda. Acho que o Mega Drive chegou no mercado e eu achava massa. Ou o videogame massa, mas chegou ali dentro, né? Ah, mas a Nintendo é isso mesmo. Tanto que a Nintendo absorveu a Sega e tudo mais, mas tudo bem. Não tem problema não. Mas de qualquer forma foi muito bom e o The Cap Attack é um jogo muito divertido. Visual interessante e a música é muito legal. Número sete. The Legend of Zelda. Número. A música, tema de Zelda. Eu não tenho nem como dizer de qual jogo especificamente é a melhor versão da música. Porque todos os jogos... A Lenda de Zelda é interessante. Que cada jogo é independente do outro, assim, praticamente, independente dos outros. E eles têm, tipo assim, é como se fossem versões diferentes da mesma história. Por isso que o nome é a Lenda de Zelda, é como se fossem várias culturas falando da mesma lenda. E aí as músicas, a música se adapta a isso. Tem uma música com uma batida mais tropical, tem uma música com uma batida mais melancólica, não sei o quê. Mas sempre é aquele tema icônico do herói, né? Do Link, o grande herói que vai salvar a princesa e tudo mais. E é ótimo e eu espero que um dia tenha um filme. Vai ter um filme. Vai ter um filme e vai ser massa. A gente tá na era dos filmes de fazer filmes sobre games, né? Então vamos ver se vai... Todos ótimos. Joguei Doom pra caralho no computador, minha amiga. Mas eu jogava, jogava, jogava. Acho que foi quando eu me acostumei a jogar jogo mesmo. Esqueci o que eu joguei, foi pra PC. Foi. Pronto, Doom. Migrei pra PC. Cara, o Doom quando saiu, ele fez tanto sucesso, ele fez tanto sucesso, que é uma história famosa, inclusive. Que ele foi mais instalado nos computadores do mundo do que o próprio Windows. Aí. 95. E é outra coisa. E ele foi tão inovador, ele foi tão bom, que até hoje o pessoal chama jogo estilo Doom. Ou seja, ele criou o estilo. Ele não foi o primeiro. Tinha jogos... Mas é, 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 é o estilo do jogo. Gunshot Man. Bah! FPS. Primeira pessoa. Ah, tá, tá, tá. É, porque já tinha jogos antes. Já tinha jogos antes nesse estilo. E isso é fantástico. E esse jogo que sai em 2016 agora, esse Doom novo, que é uma continuação dos originais, é fantástico. A trilha sonora também é um rockzão porrada, que você fica muito empolgado. E é extremamente bem feito. E bem feito. E violento. Do caralho. Do caralho. É uma série boa. Eu amo. Amo demais. Número 5. Super Metroid. Eu não joguei tanto esse jogo, mas você jogou bastante, né? Cara, Metroid... O Super Metroid, eu acho que foi um dos jogos... Esse é um jogo muito bom. Do Super Nintendo, foi um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, com certeza. Eu joguei ele várias vezes, do começo ao fim. Ele é um jogo enorme. Ele foi muito inovador. Porque ele é um jogo que, tipo assim, é o mínimo de diálogo possível. Mas o jogo passa uma sensação de história, assim, através do cenário, da atmosfera, daquela coisa toda. E é um jogo 2D, né? E é 2D. 2D, 2D, 2D. Claro que depois, com o passar do tempo, teve outras versões 3D, que também são muito boas. Mas o Super Metroid e o Super Nintendo é fantástico. Quem nunca jogou, vale a pena demais. E a trilha sonora da abertura, ele tem aquela atmosfera, assim, tipo... Puta merda, o que tá acontecendo aqui? E é claramente inspirado na série Alien. Número... 4! Sunset Riders! 1, 2, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10. Muito bom, muito bom. É muito divertido. Aí começava aquela música inicial. Cara, aquele jogo é um dos jogos de ação mais massa sobre cowboys que você já viu. Não, eu acho que ele deve estar entre os melhores, se não o melhor jogo de cowboys. É muito bom. De Velho Oeste, com aquela temática. Era divertido, era empolgante. As fases são bem diferentes de um para o outro. Tem uma fase que está correndo em cima da boiada, né? A boiada, você pula. Você pula e corre em cima. Mas é bom que você corre normal. Você não fica pulo, né? É meio natural. É natural, porque ninguém sabe o que os cowboys eram capazes de fazer. Era bem provável que eles conseguissem fazer isso de boa. Tá entendendo? Bom demais. Agora uma coisa melhor, além das músicas, eram todos os vilões. Bá, 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 bá. Você atirava, atirava, atirava. Quando ele morria, ele falava uma frase. Aí qual é a frase principal? Marri me with my money. Número 3! Super Mario Brothers! Porra, meu irmão. Quem é aquele negócio que faz Super Mario? Também é um dos jogos mais jogados todos os tempos. Eu acho que é. Com certeza. Eu acho que se você for pensar assim, hoje em dia. Quem é a cara do videogame? Se o garçom alienígena aqui agora perguntassem Que diabo é videogame que vocês gostam tanto? Eu acho que a primeira imagem que a gente vai mostrar Ou era do Super Mario, ou era do... Pac-Man! É. Eles são os ícones, né? Principalmente. Pac-Man, cara da pare. Agora foi muito inovador. Tipo assim, o Super Mario, ele é um jogo muito enxuto. Se você for jogar hoje, o Super Mario original, o controle é perfeito. Os gráficos são bonitos. É um jogo divertido. É um jogo muito legal. É um jogo com muitas frases. O desafio é legal. Então é um... E a música. É uma música icônica. A música, ela grava na sua mente. É. Outra coisa. Mas a gente tá falando do Super Mario do mais antigo, né? Do mais antigo. E tem também o Super Mario Bros World, aquele Super Mario World. Que também tem uma música que é memorabilista na primeira fase. É. Na verdade, ó. Vamos botar aqui as músicas mais conhecidas dos Marios, né? Super Mario Bros. Super Mario 2. Super Mario 3. Super Mario World. Super Mario Galaxy. Isso aí... Por aí vai. As músicas são muito marcantes. É muita música. Sempre. Eles conseguiram. Número 2. Alex Kidd em Miracle World. Que pai, quem não jogou Alex Kidd no Master System, né? Rapaz, é o melhor, pra mim é o melhor jogo do Master. Disparado. É muito bom, cara. Não tem comparação. Ele vinha, na verdade, você comprava o Master System, ele vinha com o Alex Kidd, né? Um jogo que acompanhava, né? Ele acompanhava e é o melhor, cara. Era o melhor. É bom demais. Jogo divertido. Jogo difícil. Isso. Você enfrentava o chefão assim, ó. Pum, pum, pum. Empate. Pum, 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 pum. Entendi. Ahhhh. Não, ele tinha melhor de três. O jogo era melhor de três. Fazia uma, duas... Como é? Como é? Ele fazia como? Nada, esquece. Agora o principal número um dos games. O tema The Green Hill Zone do Sonic 1. Sonic. Sonic. Toda vez que você começa a jogar Sonic, você tá passando assim, pega alguém e diz, ó, pô, tô jogando Sonic. É? Meu amigo, você reconhece. É assim, ó. E como eu tô dizendo, eu não joguei, não era o meu videogame principal, não era o Mega Drive. Mas não tenho como negar que essa é a música mais marcante, mais icônica. Certo. Ela é pura nostalgia, ela tem uma sensação. Tipo assim, parece que você volta no tempo quando você ouve. É. Na época, meu irmão já ficava emocionado. Era uma coisa assim, tipo, puta merda, que música agradável. E era a primeira fase, então você já começava com a melhor música de todas. Sabe o que eu gostava de fazer no Sonic? Eu deventava na água. Eu gostava de fazer aquela música dele quase morrendo, afogado, assim, assim, assim. Ah, aumentando a velocidade. Aí eu ia lá, pegava uma bolha. Gulei uma bolha. É porque na vida real, se você tiver morrendo afogado, procure uma bolha. Uma bolha no marco. Engula ela que resolve. Ah, você tem ar. Pronto, é isso aí. Não é videogame, é isso, né, galera? Ensinando as crianças como é que se deve agir. Então, crianças, fiquem tranquilos. E é isso aí, pessoal. Essa volta ao tempo nos melhores músicas dos melhores jogos de todos os tempos. Bons tempos. Bons tempos, bons tempos. Bons tempos e a indústria do videogame ainda tá lançando um jogo novo com músicas novos, como você viu algumas que a gente citou aqui, que são jogos bem recentes. Meu Deus. E faz muito parte, eu acho, que anda de mão dada. A música anda de mão dada com a jogabilidade, com a diversão, com os gráficos, tudo. É uma coisa muito integrada. Então, aí tem gente ainda que abre a boca pra dizer que videogame não é obra de arte. Que isso, rapaz. Ah, te laço. Videogame faz bem pra mente, faz bem pro coração. Faz bem pra tudo. Tudo, meu amigo. É, meu amigo. Terapeuta. É isso aí, cara. Não perca o próximo Focus. BRUNS!